Tu não pode buscar nada de diferente, entendeu? Se tu busca algo de diferente numa cidade muito pequena, que nem Guaramirim, que era onde a gente morava, as pessoas te julgam. E foi o que aconteceu com a gente. Quando o Gabriel começou no digital, que ele começou, né, no primeiro mês ele fez 600 reais, no segundo mês acho que ele fez mil e pouco, e depois no terceiro mês ele já fez 10 mil. E aí eu falava pra ele, cara, isso vai acabar. Isso não existe, não tem como ganhar dinheiro com o celular. Como que eu vou ganhar dinheiro com esse aparelho aqui?